Fala galerinha aqui do meu canal Itamar Jardino Oficial, gente, eu tô passando aqui pra agradecer a todos vocês, olha aqui ó, alcançamos a marca de 100 mil inscritos no canal no YouTube, gente, muito mais muito obrigado mesmo, continue inscrevendo no canal, você pode também ativar as notificações pra receber os nossos conteúdos, tá bom? E ó, obrigado mesmo galerinha, tô lá no meu Instagram também, Itamar Jardino Locutor e nosso canal no YouTube, tô feliz da vida por essa marca alcançada, 100 mil inscritos aqui no meu canal, valeu pessoal, um grande abraço!